Oi gente! E hoje eu vim testar junto com vocês essa base, lançamento da Natura. Pra ser bem sincera com vocês, eu acho que ela já lançou há um tempinho, mas só hoje eu resolvi testar. Ela tava aqui na minha penteadeira há um tempão pra eu gravar esse vídeo e eu simplesmente esqueci dela. Mas hoje eu vou sair, então eu quero testar bem ela. E o nome da base é Natura Una Nude Me. É só isso, tá falando que ela é uma base serum FPS 18 e a base é assim, tipo, base de rica. Achei essa embalagem maravilhosa. Quem já testou essa base, gosta ou não gosta, comenta aqui embaixo. E me deixa a opinião de vocês com o tipo de pele, que isso é muito importante. Eu tenho que sempre falar nos vídeos e eu acabo esquecendo. Agora que não tá mais tão frio, a minha pele tá normal. No verão ela fica mais oleosa, normalmente, aqui, né, na zona T. E no inverno ela é mais seca, normal a seca. Então essa é a minha pele, ou seja, são todos os tipos de pele em estações diferentes. Quero também que vocês já deixem o like no vídeo, pra eu sempre trazer essas primeiras impressões, testando produtos novos, junto com vocês. Então deixa o like. E quem é novo no canal, se inscreve aqui embaixo. Que é isso. E a cor que eu tenho aqui é a Tom Claro 20. Pelo que eu tô vendo, ela vai ficar bem clarinha pra mim. Mas nada muito anormal, porque eu tô sempre com a base um pouco mais clara, um pouco mais escura. Eu também conserto com pó, com corretivo, então tá tudo certo. E eu vou ler aqui um pouco da embalagem pra vocês, que ela tá dizendo que ela é uma base serum. Que é uma combinação perfeita entre maquiagem e cuidado com a pele. Já amei isso. Com textura ultra fina e ultra leve, permite a aplicação em camadas, pra que você construa a cobertura que desejar. Com isso eu deduzo que ela é uma base leve, e cada vez que tu for colocando mais camadas, ela vai ficando mais pesada. Então vamos lá. Tá falando que é pra agitar bem o frasco. Essas bases mais líquidas em conta-gotas, tipo essa aqui também da Vult. Gente, assim ó, chacoalha, chacoalha. Na verdade eu acho que é legal agitar todas as bases, pra ela se misturar bem. Então eu tô aqui ó, chacoalhando bastante. E escutem como que ela é líquida. Escutaram? Eu coloquei bem perto do microfone, ela é uma água. Parece que eu tô, tipo, chacoalhando um nescau aqui. Vou espalhar a base como sempre. Então primeiro eu vou usar o Kabuki, da Ruby Rose, e depois a esponjinha da Rica. Vou fazer essa combinação. E eu tô sem nada na minha pele, vou só aplicar a base. Mas depois eu vou fazer uma maquiagem levezinha, já que eu vou sair. Pra mostrar pra vocês como é que ela fica, assim, com mais maquiagem em cima dela. Pra ver quanto que ela dura, vou ficar um tempo. E vou mostrar pra vocês. Então assim, assiste o vídeo até o final. Meu Deus, bem líquida. Bem, bem líquida. Olhem só como que ela escorre. Nossa gente, é bem mais líquida que a... Uh! É bem mais líquida que a da Vult. E tem cheirinho bem da maquiagem da Natura, que é bem gostosinho. Leve, mas assim, tem um cheiro. Uh! Tô na minha boca, vou começar a aplicar aqui, ó. Vou aplicar na boca, pra vocês verem a cobertura. Ó. Eu acho que ela é bem do estilo da Vult, que parece que não vai cobrir nada, mas no final cobre. Já tô levando aqui pro pescoço. Ó, bem leve. Inclusive, usando só o pincel, não fica um acabamento muito bonito, não. Tá toda arriscada. Vou colocar mais. Ó, eu vou dar umas batidinhas. E só deixar assim, pra já vir com a esponjinha. Porque se eu venho direto com a esponja, suga tudo. Porque é muito, muito líquida. Gente, meu Deus. Maravilhosa. Maravilhosa. Deixa um acabamento bem natural, exatamente como ela promete. Acabamento natural, mas cobre. Eu gostei que ela cobriu a minha veia aqui nos olhos, que eu tenho na olheira. E sensação de zero base. Tô sem base nenhuma. E eu apliquei duas vezes. Vou diminuir aqui um pouco a iluminação. Opa, aumentei. Pra vocês conseguirem ver um pouco melhor de como que tá o acabamento na minha pele. Ó. E a diferença de cor, como sempre. Vou aplicar mais um pouquinho aqui na minha bochecha. Que é onde eu tenho mais, assim, marquinha. Na minha testa só tem uma camada. E eu já gostei bastante. E agora eu vou aplicar direto com a esponjinha. A base não promete ser a prova d'água nem resistente. Ela só tá dizendo aquilo que eu li pra vocês aqui. Então, assim. Eu vou depois colocar um jato de água termal no meu rosto. Se cair um pingo de chuva nela, se ela vai derreter. Eu acho que qualquer base tem que ter alguma resistência à água. Mas, primeiro, eu vou pegar a minha câmera de vlog. E mostrar pra vocês como que ela fica na luz natural. Porque aqui eu tô na minha penteadeira, né? Milhões de luzes. Então, vamos lá pra minha sacada que eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Cheguei aqui na sacada. E eu gostei da cor. Eu pensei que ficaria mais clara. Não sei se ela tem aquela tecnologia de se adaptar na pele. Mas eu não achei que ficou muito, muito branca. Ó, como ela tem esse acabamento leve, mas cobre ao mesmo tempo. Bem perto. Ai, amei! Amei! Outra coisa que eu tô sentindo é que ela já secou completamente. Muito, muito sequinha. E eu não sinto que eu tô de base. Sinto cara lavada. E eu falei ali na sacada que ela tá muito sequinha no meu rosto. Eu vou até aqui, ó, pegar um papel higiênico. E não vai transferir nada. Hum, transferiu. Porque eu também tô impressionando bastante. Mas, gente. Juro pra vocês que... Nada. Ó, foi bem pouquinho. Só pra não dizer que não saiu nada. Ela saiu bem, bem pouquinho. Agora eu vou dar o jato de água termal no meu rosto. Pra ver se ela sai alguma coisa. Se ela escorre. Eu nem ia fazer esse teste porque a base não promete nada disso. Mas no último vídeo que eu fiz testando a base da Adversa. Vou deixar aqui no card pra quem ainda não viu. Algumas meninas pediram pra eu fazer. Então nesse vídeo eu vou. E vamos lá. Tá acabando. E todas as bolinhas de água estão na cor de água. Agora eu vou esfregar só um pouco o dedo. Maravilhosa. Ó. Porque tem algumas bases que tu faz isso e a bolinha de água vai escorrendo e vai ficando da cor da base. Ou seja, derreteu a base. Não vou esfregar também pra não avacalhar. Vou pegar aqui mais um pedaço do papel pra ver se sai. E ó. Não saiu nada da base. Maravilhosa. Agora eu só vou colocar um corretivo, um pó e um blushzinho. E deu. Porque eu também não quero colocar muitos produtos assim que alterem a duração da base. O corretivo que eu vou usar vai ser o da Natura Aquarela. Na cor claro 20. De pó eu vou usar bem pouquinho do da Payot. Só pra fixar. Ele não altera a cor nem nada. E blush também na Natura. Olha, esse vídeo podia ser quase todo patrocinado pela Natura. Mas não é. E vou colocar também um rímel. E eu tô com a base há mais ou menos o quê? Umas quatro horas. Gente, maravilhosa. Maravilhosa. Ela é muito seca. Eu achei até seca demais. Porque ela tá marcando aqui no bigode chinês. Então talvez quem tem a pele muito, muito seca. Extremamente seca. Não vai gostar dela. Porque ela vai marcar. Mas quem tem pele oleosa, mista oleosa, vai amar. Sério, ela não precisa nem de pó. Minha pele tá... Seca. Comentem aqui embaixo qual base vocês querem que eu saia pra comprar e testar junto com vocês. Primeiras impressões, resenha. Então deixa aqui que eu tô sempre lendo os comentários. Barulho de vento. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo. Tchau.